Eu duvido que você nunca tenha rido deste meme aqui. Você não quer esse homem que faz tudo pra você, não. Ai, Camila, eu queria que ele fizesse tudo pra mim. Se ele virar esse homem, tu larga ele, porque ele vira um banana. Mulher nenhuma quer esse homem. Filosofia do inferno pra te iludir. Mulher gosta de macho alfa. De vez em quando ela gosta que ele diga não. Então tá, cadê esse macho alfa? Por que eles estão em falta? Porque o feminismo disse pra você, mulher, que você não quer um macho líder, e sim um homem sensível que lava a louça. Agora, vocês têm um homem sensível que lava a louça, mas como até a pastora notou, vocês querem mesmo alguém que as liderem. Afinal, Deus as fez assim. Curta, comente, se inscreva, porque o vídeo de hoje é brabo, é macho. Bora pra mais um vídeo. A primeira coisa a se dizer é que falta macho, essa falta de macho tem tudo a ver com o feminismo. O feminismo não é a luta a favor dos direitos das mulheres. Eu já falei disso aqui em vários outros vídeos. O feminismo é a luta contra o macho. Os homens foram pra cozinha. Os homens deixaram de liderar. Porque as feministas colocaram essa mentira na cabeça das mulheres e elas acreditaram. Não queremos um homem que nos lidere. Lembra daquele casamento em que o padre tá fazendo os votos, né? E aí ele chama a mulher a repetir, eu prometo me submeter. E aí ela diz, submeter não! Retruca a moça, né? Então, isso é simbólico. O feminismo gritou, não queremos mais um macho alfa. Que mané homem que vem salvar a donzela? Não precisamos de cavaleiro para nos salvar. Nós! Eu, eu, a mulher, eu sou o meu cavaleiro. E cavaleiro mesmo, tá? Não cavaleira. Enfim, os homens ouviram isso. E os homens continuam querendo, né? As mulheres. Mas eles perceberam que o jogo mudou. E eles acharam que precisariam pegar o avental. Não mais pegar numa arma e ir pra guerra. Mas precisariam pegar o avental para conquistar as mulheres. Então, eles se tornaram sensíveis. Sensíveis até demais. Outra coisa que fez desaparecer o macho alfa é o sexo grátis. Que também tem tudo a ver com o feminismo. As feministas disseram que apenas os homens tinham uma vida perversa sexualmente falando, né? Acho que não é bem assim, né? Porque para o homem se perverter, ele precisa de uma mulher. Não é? Enfim, então tem muita mulher pervertida também. Mas enfim, as feministas gritaram. Nós queremos direitos iguais. Queremos dormir, queremos transar, sem responsabilidade. Como os homens fazem. E aí, veio a revolução sexual. O direito de ser vadia, disseram as feministas. Veio, tudo isso veio para colocar igualdade nas relações sexuais. Agora, as mulheres vão transar com todo mundo, sem preocupação de responsabilidade, de aliança, nada disso. Os homens ouviram isso. O quê? Quer dizer que agora eu não preciso matar nenhum dragão para ter a minha donzela? Ó, que maravilha! Que maravilha! E obviamente, diante de tudo isso, os brilhos vão embora, né? Em toda a história humana, o sexo sempre foi o prêmio para os valentes cavaleiros que podiam proteger e salvar a mocinha. Agora, as mocinhas não precisam de salvadores. Elas, dizem as feministas, são seus próprios heróis. O que na prática significa dizer que elas bancam a casa. Em Gênesis, Deus amaldiçoa o trabalho do homem e amaldiçoa a maternidade da mulher. Em Efésios, Paulo diz que o homem alimenta a mulher. Em Isaías, Deus diz que iria amaldiçoar a terra por conta dos pecados de Israel. E como essa maldição seria vista? Sete mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo Nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Ou seja, a falta de homem seria tão grande que sete mulheres pegariam um homem pelo pescoço e diriam Nós mesmos, nós mesmas vamos bancar a casa. Apenas case conosco e nos livre de nossa vergonha. A mulher bancando a casa, na Bíblia, é um símbolo de desgraça do juízo de Deus. Não de algo libertador. Há um documentário muito interessante chamado What is a Woman? Nele, os produtores estão investigando a ideologia de gênero. Que se propôs a dar uma nova definição do que nós, seres humanos, somos. E o protagonista do documentário, ele roda os Estados Unidos, depois vai a alguns lugares do mundo perguntando a todo tipo de pessoa o que seria uma mulher. Nessa longa peregrinação em que ele parece não encontrar a resposta, ele chega a Nairobi, capital do Quênia. E lá ele faz uma pergunta semelhante a líderes de uma comunidade. O que é um homem? Qual a função de um homem? E a resposta vem de maneira certeira. Primeiro, diz o líder da comunidade, primeiro, você precisa trabalhar para a sua mulher. Segundo, você precisa ter filho. E se você não tem algo para alimentar o seu filho, você não é um homem. O macho alfa era aquele que subia a torre para salvar a mocinha. O macho alfa era aquele que entrava na mata para matar animais selvagens. O homem moderno é um leão numa jaula. Ao tirarem a responsabilidade natural que Deus deu a ele, foram tirados também todos os seus instintos. E ele se transformou num leão gordo, com unhas nada afiadas, que espera a carne ser trazida pela heroína. Uma mulher que banca a casa e está frustrada por ter que sustentar o leão que virou um gatinho. O mandamento bíblico é que nós homens devemos proteger a nossa esposa ao custo de nossas próprias vidas. Nós devemos bancá-las. Não porque elas sejam incompetentes, incapazes de ganhar dinheiro. Basta olhar para o nosso lado e vamos ver que elas são bem capazes. Mas a questão é o arranjo. Esse arranjo do macho que lidera a casa e protege e proveu os recursos da sua casa, esse é simplesmente o melhor arranjo para o desenvolvimento de crianças saudáveis e felizes. Sim, não é uma questão entre eu, homem e mulher, ter a ver com as crianças. É sobre isso. É sobre cada um abrir mão de si mesmo para o bem-estar da nossa próxima geração. E por isso, eu recomendo dois vídeos meus sobre esse assunto. Guerra à maternidade e guerra à masculinidade. O que faz essas duas mensagens, né? Fazem parte da minha série Esquerdismo. E aí, você acha que está faltando macho mesmo? Você acha que isso que eu acabei de falar, a questão de que os homens não precisam mais bancar a casa antigamente, era uma vergonha. Se o homem não pudesse bancar a casa, ele se matava. Isso, a questão do sexo fácil, a questão de substituir o homem que deveria liderar, pegar a farda e ir para a guerra, agora ele pega o avental. Você acha que isso tem ajudado a fazer com que sumam os machos alfas? Comente aqui, deixe aqui o seu comentário. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.